A Guerra Civil 2 já está entre nós, meus amigos, e agora teve um evento muito impactante, que é uma morte. Cataclismo. Morte e cataclismo. Uma morte nos quadrinhos, coisa que nunca acontece. Ai, meu Deus. Nunca acontece. E agora? Morreu o meu personagem favorito. Morreu o personagem favorito. Oh, não. Morte acontece o tempo inteiro nos quadrinhos, é por isso que nesse bloco a gente vai discutir o que muda na sua vida. Isso mesmo, na sua. Com a morte do Hulk, Bruce Banner. E o que que muda também no universo da Marvel? Muda nada. Muda nada. Não, muda nada. Muda nada. Olha, muda, mas não muda. Muda, mas não muda. O que que muda, o que que não muda? Vamos fazer uma recapitulação aqui? Recapitulação. 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 De personagens que morrem e realmente morrem. Porque eles morrem, é importante que eles morrem e permaneçam mortos. Pais do Bruce Wayne. Não pode voltar, né? Apesar do Thomas Wayne voltar, aparecer de vez em quando aí e tal. Tio Ben. Tio Ben é outro que morre, volta como clone, às vezes não volta e tal. Mas é outro que tá na origem do personagem. Como se a morte dele fosse muito mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante que ele permaneça morto do que que ele volte. Agora, todo super-herói retorna. O Capitão Marvel morreu, voltou. Todo mundo volta e aí o Bruce Banner vai voltar também. Só pra contextualizar um pouco o que que acontece nessa morte do Hulk. O Ulisses tem uma visão de que o Hulk, num futuro, mataria todos os Vingadores. E o Gavião, em certo momento, quando encontra com o Bruce Banner, vê o... O vislubrezinho que ele vai virar Hulk. E aí o Gavião vai lá e dá uma flechada no Bruce Banner. Dá uma flechada nele e aí ele fala depois pra todo mundo. Já no julgamento, né? Porque a trama, nessa edição 3, ela vai no passado e no futuro. E ele diz lá no julgamento que o próprio Bruce Banner já tinha pedido pra ele, ó, você me mate se eu me transformar no Hulk. Mas é um negócio polêmico, né? Polêmico! Polêmico! Porque, afinal de contas, é aquela coisa do ataque preemptivo, né? Que é o grande tema de Guerra Civil 2. É você se antecipar os crimes e você... É o Minority Report. É o Minority Report. É um acontecimento localizado que é como se fosse o tema da série. Tipo, o cara, ele atira no outro antes do crime acontecer. Que é uma coisa muito atual nos Estados Unidos. Tem desde o caso do Trayvon Martin, que é o cara que foi morto lá no condomínio. Porque o vigilante do bairro achava que ele tinha uma arma, não sei o quê. E, tipo, tem acontecido demais. Virou hashtag, virou movimento nos Estados Unidos. E aí a Marvel tá aproveitando isso pra transformar em quadrinhos. A Marvel sempre aproveita, né? Lembrando, isso faz parte do DNA da Marvel. É aproveitar o que está acontecendo na sociedade americana e incorporar isso nos quadrinhos. Eles fazem isso, meu, desde a década de 60. Foi o grande diferencial da Marvel, aliás. O movimento pelos direitos dos negros. A própria criação do Falcão. Com aquelas rebeliões em faculdade. O movimento dos Panteras Negras também estava ligado no Falcão ali de alguma maneira. Mas os caras usam muito isso. Eles sempre estão aí com o dedo no pulso da sociedade americana e transferem isso pros quadrinhos de alguma maneira. É, e foi quando realmente a Marvel virou, né? E, tipo, eu tava olhando um gráfico esses dias, a DC sempre vendeu muito mais do que a Marvel. Até 68. 68 foi o ano da virada. E 68 é um ano muito importante na cultura americana. O ano de Woodstock, o ano dos movimentos dos direitos civis e tal. Se o cara passa a se ver representado nos quadrinhos, né? Até toda parte desse movimento deles, trocarem etnias, trocarem gêneros nos quadrinhos, é pra isso. O cara está incluindo, ele está fazendo mais pessoas se sentirem representadas dentro do universo Marvel. Ou seja, não é de hoje, é uma coisa que vem de bastante tempo que é legal. É cerne da Marvel. A Marvel faz isso. E o negócio é que essa coisa da violência policial e tal, e das vidas dos negros, elas importam e tal, isso tá virando até HQ na DC. Tem um vigilante que é um personagem super antigo, ele já foi revisitado várias vezes e a DC agora vai fazer uma minissérie sobre isso. É um negro de Los Angeles com várias questões de violência policial e tal, que ele se torna um justiceiro. Então a DC tenta acompanhar também. Só que a Marvel, tipo, eles pegam todos os temas e transformam tudo isso em histórias. Tem o Gavião Arqueiro, agora em outubro, ele vai estrelar uma série que chama Occupy Avengers. A opinião pública apoia ele, porque a opinião pública não gosta do Hulk. O Hulk é o cara, é o monstro que matou todo mundo e tal, então eles acham que a morte é justificada. E aí, nesse caso, tipo, a população tá junto do Gavião Arqueiro e tem muita gente na população também que tá do lado da Capitã Marvel, que é a líder do grupo que acredita no Minority Report. É interessante isso, porque ele usa a morte do Hulk pra criar o interesse, criar o awareness pro problema, pra história. Óbvio que o cara vende mais, porque no fundo é tudo que o cara quer vender mais, mas se você conseguir vender mais e ainda fazer as pessoas refletirem sobre um problema, é mais legal ainda. É por isso que eu acho que as mortes valem a pena, sabe? Tipo, apesar da gente saber que o personagem vai voltar, que eles fazem isso pra vender mais e tal, porque se fosse um caso qualquer, tipo a morte do Golias na Primeira Guerra Civil, não causou uma puta comoção, entendeu? Apesar disso, ele era um personagem desimportante. E aí era só uma coisa pra causar uma tretinha ali dentro, não que necessariamente tivesse algum movimento social envolvido naquilo. Exatamente, é diferente de você matar o Bruce Banner, entendeu? Que o personagem é importante e tal. Ele no cinema é o personagem mais querido dos Vingadores. A Primeira Guerra Civil tinha uma questão que a Primeira Guerra Civil era um pouco disso, mas também tinha a coisa do desarmamento, que isso é uma questão recorrente nos Estados Unidos, né? A questão do porte de armas, a questão do desarmamento e tal, é algo que acompanha os caras há décadas. Então, no Primeiro Guerra Civil, isso era algo que fazia refletir como o próprio filme fez também, né? Mas qual que você acha? A morte do Hulk em si, além dela ser esse estopim, vai ter uma divisão muito clara ali depois da morte dele na Primeira Guerra Civil. Porque aí, realmente, já tem vários personagens que começam a escolher os lados lá, né? Tipo, os Vingadores, eles começam a se desfazer. Nas séries que a Marvel tá anunciando pro fim do ano e tal, o grupo de Vingadores é completamente diferente. Tem essa molecada aí, tipo, o Kamala Khan, o Miles Morales, o Nova, que é um moleque e tal, eles formam um outro grupo, que também é um grupo que já tem um engajamento diferente, eles têm uma consciência social e tal. Então, os Vingadores, como a gente conhece hoje, eles meio que vão ser desfeitos no fim do ano por conta disso. É óbvio que se eles matassem um personagem que o mainstream não conhece, falou, mataram a Árpia, sabe? Não ia dar capa do jornal, entendeu? Tipo, tem que sair, vai... Hulk é morto pela... Marvel acaba com o Hulk. A opinião pública tá cagando pra saber se o cara vai voltar ou não. Fala, nossa, mataram o Hulk, porque eu sei quem é o Hulk. E mataram o Hulk depois de matar o Máquina de Combate. São dois personagens que já apareceram nos filmes. E que estão nos filmes dos Vingadores e tal. Então, pô, já é uma saga marcante por causa disso, assim. Não tem como a gente não fazer uma ligação dos quadrinhos, tipo, Guerra Civil com o cinema. É inevitável você imaginar que a Marvel esteja pensando em alguma coisa pra futuramente colocar isso no cinema. Você acha que tem alguma ligação? Eu acho que não necessariamente num período de médio prazo, assim. Cara, eu acho que os filmes, eles têm um perfil completamente diferente desse tipo de quadrinhos, assim. Apesar do filme da Guerra Civil ser um pouco mais denso e tal. Mas, pô, o Hulk é alívio cômico. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. É, o Hulk é alívio cômico nos filmes. Ele vai ser alívio cômico no filme do Thor e tal. Não tem nada desse trauma e desse negócio pesado que tem nos quadrinhos. E tinha um pouco ali no Vingadores 2, talvez. Agora, em termos de tom, duvido que a Marvel chegue perto disso. Não vai. Porque se eles fizessem isso, um Hulk atormentado, isso ia ser exatamente o caminho de Zack Snyder. Tipo, é algo que o mundo já falou que não quer ver. Mas, de qualquer maneira, olha, a única coisa que a gente sabe é que o Hulk inevitavelmente vai voltar, vai voltar diferente em algum momento, vai voltar ou completamente burro, ou com uma ameaça gigantesca, ou como inteligente de novo. O Hulk vai voltar de alguma maneira. Mesmo porque o Bruce Banner morre, mas a gente tem o Hulk, que é o Amadeus Cho. A gente tem o Hulk vermelho, que é o General Ross. Tipo, que continua nas histórias. Ele, inclusive, vai integrar o grupo do USA Avengers aí, um dos Vingadores Novos e tal. Cara, sempre tem um substituto, porque agora tem dois de todos, né? Então, velho, dá pra você escolher aí. Se morre um, tem o outro. O Wolverine também. O Wolverine morreu aí, já vai fazer dois anos. Esse é um que dificilmente vai demorar pra voltar naquela configuração que a gente conhece desde os anos 80. Desde os anos 70, aliás, mas foi famosa nos anos 80. Você tem o Wolverine velho nas histórias, né? O Old Man Logan, e você tem a X-23. O Wolverine clássico, porque é o Wolverine que está lá, bonitinho, com a Fox no cinema, esse cara vai ficar na geladeira, né? Enquanto não voltar pra Marvel, os mutantes... É muito triste ver essas camisetas, cara. Ver aquele grupo de super-herói reunido da Marvel e não tem um mutante, velho. That's so unbelievably sad. Mas, paciência. É o mundo dos negócios. A própria linha da Marvel pra outubro, que já saiu os títulos e tal, uma das poucas coisas que tem de X-Men é a morte dos X-Men. Tipo, é a saga que vai colocá-los contra os hino-humanos. Só na cara dos X-Men, né? Só na cara. Toma, toma. Você gosta de X-Men? Vai gostar cada vez menos. Vai gostar cada vez menos. Eles estão limpando a casa pra ficar mais fácil pra eles. É, a única boa notícia é que as histórias que eles estão criando pra substituir essas aí são boas. No fundo, é isso que vale, Marcelo Récio. É isso que vale. É isso que vale. Boas histórias. Que os nossos heróis sempre viverão de uma maneira ou de outra ali nas histórias clássicas ou nas histórias futuras e saberemos que eles voltarão inevitavelmente. Não é mesmo? É isso. Curta o vídeo, né? Assine nosso canal e nos vemos novamente, em breve, talvez, em um próximo programa do Meleque.